Choro e desespero no IML. Mulher de Lázaro Barbosa diz não reconhecer o marido. É uma história assustadora, mas ele matou muitas pessoas. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, como sempre, eu vou deixar aí debaixo para vocês o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo. Bem, para você que chegou agora aqui no canal, bem-vindo, eu fico muito feliz com a sua presença. Se é a sua primeira vez aqui ou já até viu alguns vídeos do canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva aí, apoia aí o Ronaldão, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão família e é graças a vocês que estão aqui todos os dias apoiando o Ronaldo. Amo vocês, meninas e meninos. Gente, que loucura, né? Que tristeza o que aconteceu, né? Eu fico muito comovido com a história das famílias que perderam seus entes queridos e a história do Lázaro Barbosa ainda não acabou, né, gente? Vocês viram em um vídeo que eu postei hoje mais cedo, falando sobre a possível relação do Lázaro sendo contratado para amedrontar ali aquela região, matar as pessoas. Para quê? Para que os fazendeiros, os sitiantes ali daquela região se assustassem com a situação, vendessem os seus imóveis mais baratos. Isso é inacreditável, né? O que o ser humano é capaz de fazer realmente para ter algum lucro, né? Pois é. Agora, a esposa do Lázaro Barbosa, ela teve que ir lá no IML, né? Reconhecer o corpo, essa coisa toda. Gente, a mulher chegou aos gritos, desespero. E ela disse que não estava reconhecendo o marido. Olha isso. Bem, eles estão se preparando, né, gente, para fazer o enterro do Lázaro Barbosa. Ainda não foi confirmado se o enterro seria hoje ou amanhã. Mas o que foi confirmado é que o corpo de Lázaro não será enterrado ao lado do túmulo do irmão, em Cocalzinho de Goiás. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que aconteceu dentro do IML, tá? Vamos só a essa matéria aqui rapidamente, que é muito interessante também. O corpo de Lázaro será enterrado ao lado do túmulo do irmão, em Cocalzinho de Goiás. O criminoso foi morto depois de 20 dias fugindo de uma força-tarefa com quase 400 homens. Aos 32 anos, ele tinha uma extensa ficha criminal. Fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes. O corpo de Lázaro Barbosa, morto pela polícia depois de 20 dias de fuga, será enterrado ao lado do túmulo do irmão dele, em um cemitério de Edilândia, distrito de Cocalzinho de Goiás, segundo informou a família. Aos 32 anos, ele tinha uma extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes. De acordo com a tia de Lázaro, a lavradora Zilda Maria de Souza, a família decidiu por não levar o corpo para Bahia, onde o criminoso nasceu, por questões financeiras. Segundo ela, o enterro vai depender de veículos políticos que a família tem com alguns vereadores da região. Ela informou ainda que os familiares esperam enterrar o fugitivo ao lado do túmulo do irmão dele, que morreu há seis anos atrás. Lázaro Barbosa, suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, foi morto em troca de tiros com policiais na última segunda-feira. Ele foi preso, ferido, mas com vida, e morreu, chegando ao Hospital de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. O criminoso estava há 20 dias fugindo de uma força-tarefa com quase 400 homens. Aos 32 anos, ele tinha uma extensa ficha criminal. Bem, e era acusado de diversos crimes. A gente não era um santo, né? O corpo de Lázaro Barbosa chegou no início da tarde de ontem ao Instituto Médico Legal em Goiânia. Segundo informou a Polícia Civil, o reconhecimento e identificação do corpo foi feito pela família, pela ex-esposa, mas naquele momento que ela chegou ali, gente, vocês sabem que quando uma pessoa morre, o corpo automaticamente já muda um pouco, né? A feição da pessoa já fica um pouco diferente. Então, naquele momento ali, as informações que chegaram pra mim é de que ela se desesperou, começou a gritar, a chorar, falando que aquele não era o marido dela, né? O atual. E ela simplesmente foi acalmada naquele momento. E quando ela conseguiu realmente olhar pro rosto do Lázaro Barbosa, ela realmente reconheceu ele e disse que sim, era ele. E foi confortada pelas pessoas que estavam ali próximas. Porque, querendo ou não, a família, apesar de toda a destruição que fez o Lázaro Barbosa, continua sendo família, né, gente? Nós temos que respeitar a esposa, que não tem nada a ver com o que aconteceu, a mãe, o pai, a tia, enfim, todos os familiares. Quem somos nós pra julgar essas pessoas? E dá pra nós entendermos e percebemos que essas pessoas são pessoas bem simples, do interior. São pessoas que quase sempre não tem nenhuma maldade em seus corações. Bem, o comboio com a viatura que levava o corpo de Lázaro chegou ao Instituto à tarde, após percorrer 180 quilômetros, né? Estamos falando de Goiânia, né, gente? Que é a capital do estado. O secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, informou que o prédio foi escolhido por ter mais estrutura para a perícia. Bem, eu acho que naquele momento ali de emoção, né, do que estava acontecendo realmente, a esposa dele deve ter dado um, né, gente, ali um, sei lá, uma... Ficou muito nervosa, né, no momento e estava tendo dificuldades em reconhecer o marido, porque querendo também, vocês têm que entender, né, gente? O cara ficou todo em pedaços, né? Um olho dele foi todo arrebentado, né, o peito dele, não sei quantos furos tinha, pelo menos uns 30, né? E isso realmente é assustador, quando você vê aquela pessoa que já esteve dormindo ali do lado, ali na sua cama, né, frustrado em uma maca de 1ml, né, na situação que estava o Lázaro Barbosa. Mas isso não tira, né, gente, a lembrança que nós temos em nossas mentes de toda a devastação que ele fez, né? Não só matando aquela família de quatro pessoas, amastando no caseiro, matando outras pessoas na Bahia, fazendo o que ele fez com a mulher também, que vocês ficaram sabendo da história. Então, quer dizer, o Lázaro não foi um santo, eu acredito, eu gostaria que ele tivesse sido capturado vivo pra que ele, né, fosse enviado pra uma cadeia de prisão perpétua e que passasse o resto da vida ali sofrendo na solidão, sem o apoio de ninguém, pra entender o tamanho da maldade que ele fez, né? Mas a polícia fez o que tinha que fazer e é menos um, né, na face da terra, graças a Deus. Amo vocês, meninas e meninos, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da reação da esposa do Lázaro Barbosa. Triste demais, né, gente, de partir o coração. Mas nós temos que entender que ele mereceu o que aconteceu com ele. Até o próximo vídeo. Bem, meninas, antes de ir, eu queria dizer pra vocês o seguinte, gente, estou pensando em fazer uma série de entrevistas aqui no canal com famosos. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, se vocês gostariam que eu entrevistasse alguns famosos. Já tenho listado já a Cláudia Loyola pra entrevistá-la, o filho dela também, o Wesley, eu vou fazer um convite pra entrevistá-lo. Enfim, várias pessoas conhecidas no Brasil que eu gostaria de entrevistar, fazer perguntas, né, muitas coisas que vocês gostariam de ficar sabendo também. Então deixa aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda e quais os famosos vocês gostariam que eu entrevistasse aqui no canal. Amo vocês! Tchau, tchau! Tchau!